Música Garotos de 12 e 13 anos de idade também serão vacinados contra o HPV na rede pública de saúde. A medida passa a valer em 2017. Para proteger as meninas do câncer do colo de útero, o Ministério da Saúde começou a aplicar a vacina contra o papiloma vírus humano, o HPV, no ano de 2014 em todo o país. Como são os próprios homens que transmitem o vírus para as mulheres durante a relação sexual, o governo federal anunciou recentemente que essa imunização será estendida aos meninos. O Ministério da Saúde já tinha esse planejamento de inserir a vacina para os meninos também. Então isso só veio acontecer agora em 2017, uma vez que a vacina contra o HPV para as meninas, que era pensada em três doses, já ficou só em duas doses e aí deu para incluir essa faixa etária dos meninos agora em 2017. O procedimento começa em 2017, em meninos de 12 e 13 anos. Além disso, a faixa etária será ampliada até 2020. Serão duas doses. Os meninos tomando vai prevenir também as meninas, eles vão ficar protegidos e não irão repassar o vírus para as meninas. Além disso, essa vacina também previne contra o câncer do pênis, câncer do ânus, são os cânceres que têm a ver com o HPV. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto